Música 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 Muito bem, ótima noite para você amigo e amiga que acompanha aqui o nosso canal no Youtube também a nossa fanpage a nossa página no Facebook estamos no ar pessoal, mais um programa Fim de Noite RN estamos ao vivo, direto aqui de Nízia Floresta, hoje é quinta-feira, pois é um dia um pouco atípico da nossa programação, mas estamos aqui ao vivo para ter esse encontro aqui com você semanal bater um papo bacana hoje também estamos chegando próximo da eleição, mas hoje o assunto vai ser outro, vamos convidar aqui, vamos conversar hoje com o delegado titular aqui da cidade de Nízia Floresta, como vocês já podem ver aí no título da nossa live, doutor Júlio Costa, mas antes quero dar aqui as boas-vindas, uma boa noite para o meu amigo José Ismar, boa noite, meu querido, bem-vindo mais uma vez ao nosso Fim de Noite RN Boa noite Agripino Júnior, boa noite aos telespectadores da NDTV, a TV do Nízia Digital Pois bem, então o nosso convidado de hoje é o nosso doutor Júlio Costa, ele que é o titular delegado de polícia, titular da DP aqui de Nízia Floresta doutor Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo aqui ao nosso Fim de Noite RN pelos canais do blog Nízia Digital Prazer é todo meu, Agripino, boa noite José Ismar, espero que seja uma conversa agradável, descontraída, apesar do tema ser tão relevante para o município É isso, viu doutor Júlio, temos aqui sempre esse tom de ser algo mais suave, mais leve para quem está acompanhando aí em casa depois de um dia de trabalho por mais que o assunto muitas vezes seja um pouco delicado, já tratamos aqui de vários assuntos ao longo de alguns anos de programa, mas sempre tratamos de uma forma bem suave, bem leve para quem está acompanhando em casa ou no trabalho se puder, tá bom? Já peço para você que está chegando agora primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo muito bem-vinda para você compartilhar a nossa live joga o link do YouTube, do Facebook nos seus grupos de WhatsApp do Telegram, que ajuda muito a chegarmos aí a mais pessoas, tá certo? E claro, fique à vontade para interagir, deixando a sua pergunta o seu comentário aí no chat e também lá no bate-papo do Facebook, tá bom? Muito bem, doutor Júlio como a gente sempre fala aqui, né Zé Ismael como diz o Matuto, começar do começo queria que o senhor comentasse como é que foi o seu ingresso na Polícia Civil, contar um pouquinho desse início da sua trajetória se você também quiser contar um pouco antes disso, fique à vontade Jagripino, eu ingressei nos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte em 1997 estou com 25 anos em serviço público e todo ele na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte durante esse período já passei por várias delegacias na capital ingressei inicialmente pela delegacia de entorpecentes aí passei pela segunda DP depois trabalhei um período no interior, resumidamente e exerci também alguns cargos de gestão já fui assessor do secretário de segurança pública Anísio Marinho Neto hoje procurador de justiça e candidato até a assumir o cargo desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte fui diretor da Capital e Grande Natal por quatro anos fui diretor da divisão de homicídios e proteção à pessoa por dois anos e atualmente estou em Mísia Floresta há dois anos trabalhando em Mísia com muita dificuldade mas tentando fazer o melhor pelos munícipes pelo município e pela cidade Muito bem Zé Esmar antes de passar a bola aí para você quero aqui já deixar uma boa noite para o nosso amigo João Batista o grande tia lá na comunidade do Porto sempre conosco né Zé Esmar a nossa amiga grande abraço ele está acompanhando pelo Youtube hoje nossa amiga Ana Lúcia está lá em Campo de Santana também acompanhando daqui uma boa noite a todos nós Zé Esmar está contigo Eu gostaria de perguntar ao senhor Júlio como é o dia a dia de um policial no interior aqui de Mísia Floresta e na região metropolitana Zé Esmar são dias corridos são dias com muita atividade como vocês sabem o município de Mísia Floresta tem uma extensão territorial muito grande eu acho que equivale a três vezes o município de Natal e o volume de ocorrências realmente é assustador a gente tem um volume de ocorrências muito grande principalmente nas praias e infelizmente um policiamento ostensivo principalmente muito defistário né isso faz com que a delegacia acabe recebendo uma carga muito grande de registro de ocorrências de investigações policiais e infelizmente a gente não tem condições pela estrutura pessoal e material de dar conta de toda essa demanda exacerbada de serviço que aparece na delegacia de Mísia Floresta Mísia é um município complicado porque tem aquela área litorânea toda né que é ocupada mais nos finais de semana e durante a semana a gente tem um volume muito grande de crimes violentos principalmente contra o patrimônio e devido às condições à ausência de recursos muitas vezes a gente não tem condições de chegar à autoria desses crimes mas é bem interessante sim doutor inclusive eu queria continuar nessa questão aí do número de pessoas material humano acho que em todo o Rio Grande do Norte a gente vê muito noticiário falando sobre essa questão tanto na polícia civil quanto na polícia militar acho que na questão da polícia militar acho que ainda é maior né essa falta de pessoas trabalhando como é que está essa questão doutor se você tem essa informação na questão da polícia civil número de policiais de agentes de delegados que seria o ideal e o que temos hoje em dia atuando no nosso estado Agrippino a polícia civil já está com déficit bem maior do que a polícia militar e a polícia penal a polícia penal teve vários concursos vários ingressos de servidores públicos a polícia militar também e a polícia civil passou mais de 10 anos sem concurso público se não me engano 12 anos vai ingressar uma turma agora mas é muito pequena a turma em relação a demanda que a gente tem em todos os municípios do Rio Grande do Norte temos 165 municípios 167 né no estado eu sou da Paraíba e mais ou menos entre 165 167 municípios e poucos municípios são ocupados pela polícia civil isso é uma triste realidade eu respondo por Nisa Floresta Areis e Georgina Velino e a gente tem colegas que chegam a responder por 5 ou 6 cidades devido a deficiência de pessoal hoje existem aproximadamente 5 mil e poucos cargos na polícia civil e apenas mil e poucos são ocupados e isso acaba refletindo na propositura investigativa da polícia civil na redução da criminalidade e consequentemente gera uma sensação de insegurança muito grande para os municípios é o caso de Nisa Floresta por incrível que pareça nós constatamos uma redução de criminalidade de indicadores gerais mas para a população ainda existe aquela sensação de insegurança muito grande porque de vez em quando a gente se depara com crimes violentos com CVLIs com homicídios e isso traz uma sensação de insegurança muito grande para a população isso se deve a esse fator deficiência de pessoal a gente tem poucas viaturas rodando policiamento ostensivo muito carente principalmente nas praias e a identificação desses autores também é uma dificuldade muito grande porque a gente não tem câmeras e vídeo monitoramento na cidade nas praias e isso acaba refletindo no aumento da criminalidade infelizmente sim nós vamos mandar um abraço aqui para nossa amiga Andréa Rocha está acompanhando pelo Facebook o senhor falou em praia está lá na praia de Búzios acompanhando o nosso fim de noite RN nessa noite aqui de terça-feira e tem também a questão doutor Júlio as pessoas às vezes nem quererem fazer o boletim de ocorrência às vezes a sensação de segurança do pessoal acaba não roubou teve o celular roubado nem procura fazer o boletim de ocorrência mas é muito importante esse registro doutor Júlio até para que o comando da força de segurança do estado possa fazer remanejar pessoal para determinada área de acordo com a demanda como é que é essa situação aí hoje existe subnotificação em qualquer tipo penal tipo penal em relação ao resiste de ocorrência a gente não pode usar um indicador de crime violento contra o patrimônio por exemplo de roubos de furtos como um indicador concreto porque existe isso aí que você está dizendo existe uma subnotificação dessas ocorrências o que a gente o que o os estados utilizam o que o sistema de segurança utiliza como indicador geral e concreto é justamente os crimes violentos letais e intencionais e aí sim são indicadores concretos que não tem subnotificação e que a gente permite que a gente venha a ferir os índices de criminalidade em cada município em cada cidade e entre os estados sim eu gostaria assim de saber em determinadas áreas quais os tipos de ocorrências que acontecem na praia você já falou mas temos diversas situações questão feminina droga outros tipos de problemas gostaria que se eu pudesse especificar um pouco de cada área para que os nossos telespectadores possam assim entender um pouco como funciona a Anísia Floresta hoje o bairro mais complicado Nísia Floresta com maior índice de criminalidade realmente é a Praia de Boos infelizmente aí vem Barreta justamente as regiões das praias Virangir do Sul tem um índice de criminalidade grande existe um volume muito grande de ocorrências de demanda depois vem Campo de Santana e isso apesar de ter haver uma redução em relação ao ano passado no ano passado tivemos 590 registros de ocorrências policiais isso no período de aliás 871 registros de ocorrências policiais isso no período de janeiro a julho que é um período consolidado que eu tenho ainda não consolidei os dados de agosto enquanto nesse ano neste ano de 2022 tivemos 590 registros então houve uma redução substancial mas os bairros que tem um maior índice continuaram da mesma forma em relação ao ano passado hoje são os bairros das praias que tem um maior índice de violência principalmente de furtos e roubos e Búzios tem a maior incidência infelizmente no ano passado houve uma incidência muito grande aí vem Piranji do Sul Barreta Campo de Santana tem um índice alto esse ano reduziu muito mas se considerar nos anos anteriores tem uma incidência alta mas sempre deixando claro que houve uma redução principalmente de crimes violentos contra o patrimônio no ano passado CVLIs não a gente houve um crescimento desses dados infelizmente isso de janeiro a julho se bem que em outubro agora eu só constatei um CVLI se não me engano então vai praticamente ficar com o mesmo indicador do ano passado no ano passado de janeiro a julho tivemos 11 mortes violentas letais intencionais de janeiro a julho no município de Nízia e no ano em curso 2022 tivemos 13 mortes e todas essas mortes aí sim geram inquéritos policiais que não é fácil homicídio é um crime muito difícil de apurar por causa das características que o homicídio assumiu nos últimos anos a investigação de homicídio há 20, 30 anos atrás é bem diferente dos anos atuais que geralmente os criminosos utilizam o modo, o capacete vai lá e executam e essas execuções são em áreas pouca movimentação e isso dificulta o trabalho policial realmente em relação à identificação da autoria ele está sem o microfone está desativado agora sim está um barulhinho aqui em casa desativando vamos lá mandar um abraço aqui para o nosso amigo Marcondes Zé Ismael na comunidade de Corrais um abraço um abraço para ele sempre aqui conosco acompanhando muito obrigado de coração o Sandro Oliveira está aqui no Facebook ele deixa aqui um comentário que não faz parte aqui do tema mas vamos registrar que ele diz o seguinte fala em relação ao Zé Ismael carro que recolhe os animais soltos na rua ele faz aqui uma reclamação diz que liga mas ninguém atende para recolher esses animais que é algo assim recorrente aqui no município de ter esses animais soltos aí na rua já causaram acidentes em algumas localidades aqui e continua permita-me permita-me a correção você falou que não tem não é relacionado ao tema mas pode gerar uma ocorrência e aí é o problema sim eu acho que está dentro do tema assim viu Gripino isso é um problema sério para o município eu me deparo com várias ocorrências na delegacia essa semana mesmo chegou uma esses animais causam uns transtornos muito grandes para o município em relação a acidentes até para o município quando esses animais são recolhidos e as pessoas vão atrás é uma complicação muito grande e não deixa de ser um problema de segurança realmente muito bem bem observado Zezão obrigado pela correção foi certeira dá uma boa noite aqui para minha esposa Maria Aliana acompanhando aqui o programa muito obrigado pelo apoio de sempre quem estiver chegando por aí compartilha a nossa live ajudar a chegarmos a mais pessoas tá bom eu sei que hoje tem movimentação política aqui na cidade muita gente está envolvida e alguns vão poder acompanhar mas fica gravado aí quem quiser assistir depois acompanha depois acompanha a nossa programação ele continua dizendo que a lei foi criada mas que não está funcionando na prata tá bom obrigado pela interação tá feito aqui o registro realmente né e eu soube inclusive de algumas pessoas conhecidas que teve esse problema que o delegado falou dá um rolo grande aí né pra não pôr vai atrás desses animais isso dá uma complicação pois bem pois bem doutor o senhor falou aí dessa questão dos números né de homicídios aqui no município e tem alguma o senhor acha que não é questão de achar se tem alguma comprovação que esses crimes estão relacionados com a questão de facções aqui no município sim sim eu acho que mais de 90% desses crimes estão tem uma relação muito forte com essas facções criminosas né principalmente o sindicato do crime que tem uma penetração muito grande no município Niza Floresta então a maioria desses crimes tem característica de execução e existe uma relação muito forte com a atuação de facção criminosa certo mas um abraço aqui Zezma para o nosso amigo Léo do Pife grande Léo do Pife obrigado pela abraço acho que está lá na Boago acredito que esteja um abraço Léo obrigado aí pela audiência mandou um abraço também lá para Barreiras na Bahia Zezma meu irmão Arnaldo sua família acompanhando a gente lá na cidade de Barreiras na Bahia muito obrigado também aqui a Cida Alves acompanhando a gente pelo Facebook obrigado a todos pela audiência no programa de hoje Zezma está contigo aí doutor Júlio o senhor falou de dispositivos de segurança tipo câmeras e outros meios assim são meios eficazes ou simplesmente só faz mostrar a imagem do que aconteceu depois são meios eficazes e muitos dos crimes que a gente chega a autoria descobre a autoria inclusive de um vereador recentemente o Marcão o vereador Diniz Floresta foi vítima de um assalto na granja dele lá em Campo de Santana a gente chegou a autoria através da coleta de imagens a gente conseguiu traçar a rota de fuga dos assaltantes roubou vários objetos lá da granja dele e através de câmeras de imagem inclusive chegamos aqui em Parnamirim chegamos em Parnamirim e através de câmeras de imagem do município Parnamirim conseguimos identificar o caminhão que levou esses objetos então ajuda muito alguns municípios já vêm fazendo um investimento muito pesado em relação a essas câmeras de monitoramento na cidade São Gonçalo se não me engano fez um investimento muito grande Natal a gente tem câmeras de monitoramento em várias avenidas e eu acho que é um investimento importante para o município se conseguir instalar câmeras de monitoramento ali nas praias principalmente nas vias principais as rotas de chegada e de fuga de criminosos e se inibe e não só inibe como permite a identificação dos autores desses roubos infelizmente não temos algumas câmeras que a gente encontra em residências como as residências passam muito tempo fechadas a gente acaba não tendo acesso a essas câmeras infelizmente então eu acho que é um investimento importante para o município na área de segurança tentar fazer um investimento em cima de vídeo monitoramento do município e segurança é a responsabilidade de todos como vocês sabem né eu acho que a gente o município não pode ficar só esperando a atuação do estado o município deve procurar investir para poder reduzir a criminalidade e aumentar a segurança para os próprios munícipes então eu acho que é um investimento importante que a prefeitura deveria fazer você ia falar não é sim o governo do estado o CIOSP se eu não me engano estava com a campanha há alguns anos pedindo que a população pudesse disponibilizar para eles a questão da senha das câmeras de segurança interna de casos sabe dizer se aqui Nízia Floresta tem algum colaborador essa situação já vem há muito tempo no CIOSP o CIOSP já tem acesso a várias câmaras de monitoramento em Natal em São Gonçalo em Parnamirim principalmente em comércios de estabelecimentos comerciais e essas imagens são reproduzidas lá no centro integrado de operações de segurança pública o CIOSP mas no município de Nízia Floresta especificamente eu acredito que não tenha até porque são poucos estabelecimentos que tem um vídeo monitoramento muito bom e se tiver no centro da cidade não impede que depois de praticado o clima a delegacia vá lá e coleta essas imagens e assim a gente já fez também no centro da cidade identificou inclusive autores de roubos de furtos obtendo imagens dessas câmaras de monitoramento dos comércios mas não tem realmente eu acredito que o CIOSP não tenha nenhuma não reproduza nenhuma imagem de estabelecimentos comerciais do município de Nízia Floresta muito bem nosso amigo Léo do Pifo está aqui acompanhando doutor Júlio e ele cita uma questão inclusive algumas pessoas entraram em contato com um blog nesses últimos últimos meses últimas semanas que é alguns roubos doutor Júlio que tem acontecido na estrada ali da Boa Água principalmente roubos de motos motocicletas ele pergunta se tem tido algum trabalho a gente sabe que é difícil doutor Júlio o senhor falou da questão da falta de efetivo do policiamento ostensivo nós já conversamos aqui anterior outros programas atrás alguns anos atrás inclusive com também membros da PM do CPRE e o pessoal se desdobra com pouquíssima gente muitas vezes sei lá uma ou duas viaturas para cobrir todo o município todos passados de região para outra são vários quilômetros às vezes recebe um chamado o policial está fazendo uma ronda lá em Currais aparece o chamado de Alcaçuz diga aí como é que vai chegar a tempo de reprimir rapidamente essa questão então o Léo faz esse pedido nesse desabafo em relação à situação ali da estrada de Boa Água se você tiver alguma informação que puder nos passar Bem roubo tem em todos os bairros do início da floresta Boa Água a incidência não é tão alta como nas praias como eu te falei eu tenho aqui os bairros com maior índice de CVP que é o crime violento contra o patrimônio e hoje o maior índice está onde? está em Barreta Búzios na Colônia de Piúm Lagoa Azul Praia de Tabatinga nas regiões das praias e Alcaçuz também tem um volume muito grande de cinco assaltos isso aqui são roubos crimes violentos contra o patrimônio eu não tenho aqui os dados especificamente em relação a carro que não são altos são baixos esses índices de assalto a veículos a veículos não estou falando em assaltar quem está dentro do veículo uma coisa é roubar veículo outra coisa é assaltar o condutor do veículo né então Boa Água ainda tem um índice baixo desses assaltos em relação aos outros bairros e se existe trabalho existe sim a gente inclusive está trabalhando atualmente com a força tarefa do Ministério da Justiça e tem alguns trabalhos em curso em Nisa Floresta pra ver se reprimem esses assaltos mas a investigação tem seu tempo como você sabe né Agrippino a gente não pode acelerar uma investigação e a investigação acabar saindo mal feita ou não chegar em todos os autores desses assaltos principalmente assaltos que estão tendo em granjas em residências nas praias então existe um trabalho em curso mas a gente não pode aqui chegar e dizer não vamos concluir esse trabalho investigativo em três meses dois meses quatro meses porque o tempo da investigação só ela pode dizer e a gente não pode investigação corre de uma forma que muitas vezes foge ao controle do investigador né depende do do que está ocorrendo do que vai ocorrer e aonde se chega só não podemos acelerar mas existe sim investigação em curso muito bem deixa um abraço aqui também Isaismar pra a Natália Rosa tá acompanhando a gente aqui pelo nosso nosso Facebook né obrigado aí pela audiência muito boa noite Andréa Rocha reforça a questão aí dos animais lá no caso dela na Praia de Búzios né que é algo também constante que tem causado acidentes naquela região também doutor uma curiosidade aqui até pessoal se o senhor pode falar se dá um geral como é que funciona esse trabalho investigativo né o senhor falou das dificuldades que tem nos crimes inclusive por medo as pessoas dificilmente passam alguma informação né lá na hora do homicídio por exemplo só tem muito medo de represálias fica calado chamou até tem um nomezinho acho que é lei de silêncio que é chamada essa questão aí queria se eu falar mais ou menos como é que funciona uma investigação de um homicídio por exemplo homicídio é raro alguém é raro a gente conseguir testemunhas no local do homicídio muitas vezes a gente até sabe que existe testemunha muitas vezes há testemunhas que possam possibilitar a identificação dos autores mas é o que você disse eu acho que prevalece a lei de silêncio e isso porque a maioria desses crimes estão existe participação de facção criminosa infelizmente é assim o munícipe o popular dificilmente vai prestar um depoimento ou dar alguma informação que venha depois a trazer algum tipo de represália para sua família então vigora realmente a lei de silêncio e as investigações de homicídio são as investigações mais complexas que a polícia pode fazer por isso que demoram muito na maioria das vezes por quê? porque demanda quebra de alguns sigilos demanda quebra de quebra de sigilo de dados quebra de para poder tentar chegar a essa autoria e a investigação mais complexa que a polícia pode fazer que tem feito realmente e isso em qualquer estado do Brasil da qualquer polícia científica tem a maior dificuldade na apuração de crimes de homicídios porque são crimes de extrema complexidade devido a forma como durante os anos ele veio a calhar os criminosos vieram a estão cada dia mais cautelosos quando vêm a cometer qualquer tipo de crime de homicídio muito bem Zezma antes de passar para você deixar uma boa noite também para acho que é o Arnaldo Serafim acho que é isso que está aqui acompanhando pelo Youtube pelo Facebook nosso grande amigo Zezma Lenival acompanhando também um abraço meu querido muito obrigado pela força pelo apoio de sempre também aqui o Ivanildo Alexandre está conosco pelo Facebook muito obrigado seja bem-vindo a Gisele Lima doutor Júlio diz o seguinte não é a questão ainda da questão de boa água segundo ela em três meses aí pessoal lá da comunidade registrou cerca aí de 15 roubos desse tipo lá naquela comunidade não sei se entra naquela questão que nós conversamos aqui anteriormente essa questão de não notificar devidamente os casos mas fica também a questão da Gisele o Ivanildo diz que faltam políticas públicas aqui na cidade para evitar essa questão de evitar que as pessoas ingressem no mundo do crime realmente Ivanildo essa questão é bem interessante e segurança pública doutor Júlio é algo muito complexo porque está incluída a questão da educação de falta de oportunidade para algumas pessoas enfim muito complexa a questão da segurança pública para ser debatida se tem mais alguma questão fique à vontade tem sim perguntar para o doutor Júlio a questão da juventude qual a faixa etária que tem mais ocorrência a parte mais jovem o pessoal de mais idade como é que está essa questão aqui a incidência de participação de adolescentes é muito baixa isso é um fenômeno nacional adolescentes que eu digo é 12 a 18 anos são poucos procedimentos instaurados porque a incidência realmente é baixa e isso não é só uma característica de Nisa Floresta não de qualquer município do estado ou do Brasil em relação ao envolvimento de pessoas com crime a faixa etária é maior realmente entre 18 a 27 30 anos de idade são as pessoas que mais se envolvem com com a criminalidade que mais praticam crimes que se envolvem com crimes violentos letais intencionais com crimes violentos contra o patrimônio então essa é a incidência essa é a faixa etária de maior incidência com esses crimes entre 18 e 30 anos no máximo dentro do que o Ivanildo falou doutor Júlio Gilles eu quero falar também um pouquinho sobre isso além da questão da hostessividade das investigações o que pode ser feito em termos aqui de Nisa Floresta para tentar melhorar esse quadro evitar que esses crimes possam acontecer trabalhando na base questão da educação o que o senhor tem sua opinião sobre isso? Agrippino eu acho que o primeiro ponto tudo bem que as políticas públicas são importantes e a gente vê alguns sinais de evolução em relação a Nisa Floresta mas o principal ponto eu acho que é o reforço o reforço do policiamento ostensivo eu me lembro quando a atual governadora assumiu o cargo eu acho que vocês recordam bem no primeiro veraneiro em 2019 a gente não viu crimes na região das praias porque o policiamento foi muito reforçado a incidência foi baixísima a gente não teve trabalho na delegacia porque teve policiamento o criminoso procura a facilidade procura a oportunidade e se há polícia por perto e se há o policiamento preventivo possivelmente eles irão procurar outra área então acho que o mais importante hoje é reforço do policiamento que existe uma deficiência muito grande e Nisa Floresta já deveria ter mais de duas delegacias no mínimo três para poder cobrir toda a área porque a demanda é exacerbada que a gente se depara diariamente é impossível com a equipe que eu tenho e com um delegado de polícia a gente dizer que está trabalhando de forma eficaz não está não tem como a gente não tem como dar conta de toda demanda todo dia cobrança cobrança e a gente fica apagando fogo infelizmente é isso então acho que o principal ponto hoje para melhorar a segurança do município é o reforço do policiamento ostensivo porque eu acho que é a primeira linha problema de segurança se resolve com polícia eu acho que é o primeiro front e infelizmente a gente tem uma deficiência muito grande tanto do policiamento ostensivo isso acaba isso acaba desencadeando mais ocorrências e deixando a delegacia exacerbada de demandas criminais de ocorrências policiais que muitas vezes sequer são instauradas devido a essa demanda muito bem Zezma só mandar um abraço aqui para a Andresa Nascimento que está aqui acompanhando deixou aqui um boa noite obrigado pela audiência eu conheço vários Andresa não sei se é sua irmã se é uma amiga aqui de Maria pode ser também não sei qual é muito obrigado pela sintonia pela audiência uma boa noite muito obrigado mais uma vez doutor Júlio como é a situação da estrutura da polícia civil aqui na cidade eu lembro que a primeira vez que eu visitei a delegacia fiquei espantado com a falta de estrutura já faz muitos anos isso acho que eu não tenho nem o blog Nisa Digital ainda faz muito tempo o ND é de 2007 já faz bastante tempo como é que está a situação da estrutura de vocês que atuam aqui na DP de Nisa a estrutura é precária um prédio antigo com poucas salas a gente já era para ter uma sala lilás para atendimento de violência doméstica não tem e Nisa Floresta tem uma incidência muito grande por incrível que pareça de violência doméstica todos os dias a gente tem ocorrência de violência doméstica um município com incidência altíssima violência doméstica então a estrutura da delegacia é precária realmente é um prédio antigo a estrutura de material precária e pessoal nem se fala a gente tem dois cinco agentes de polícia para atender todo o município cinco seis agentes seis agentes de polícia para atender todo o município esperamos que com essa com a com a entrada desse novo pessoal que está para assumir em novembro que venham alguns policiais novos com disposição para tentar colaborar com a segurança do município é isso que a gente espera que sejam destinados pelo menos alguns agentes de polícia para Nisa Floresta muito bem vou só pedir aqui licenciar os meus amigos aqui Zezma e Júlio Costa para falar aqui dos nossos apoiadores Zezma nossos patrocinadores importantes aí para a gente né garantir antes de falar leite da menina agora já acabou a época do leite da menina mas garantir aqui que continue o nosso programa no ar muito bem então quero falar aqui para vocês amigos e amigas que acompanham o programa de hoje da Cabo Telecom parceira nossa aqui de longa data agradecer a todos aí da Cabo Telecom que tem convicção de que não vende apenas serviços né de telefonia internet e televisão proporciona momentos inesquecíveis cheios de diversão encontros entretenimento e cultura aliada a melhor tecnologia disponível garanta o melhor resultado com a qualidade de atendimento que você merece tá certo então aí tem uns números na tela para você conferir planos a partir de 79 e 99 certo também falar para você dos nossos amigos aí da X Pizza pessoal aqui em Nísia Floresta e em breve também uma nova unidade lá em Campo de Santana pois é pensou em comer uma pizza saborosa com elementos aí com ingredientes de qualidade é só pedir na X Pizza pessoal que tem uma das entregas mais rápidas aqui da região certo então para você fazer o seu pedido é só mandar sua mensagem no WhatsApp ou ligar no 981 418482 981 1-4184-8482 contato aí lá da turma da X Pizza pessoal pois bem mandar um abraço aqui para a Andresa que disse que é a sua irmã viu Zezma deixou aqui nos comentários esclarecer Boa noite para ela Obrigado Andresa pela sua audiência viu a nossa amiga Andréa fala a questão aí da educação da segurança e da saúde como um todo pedindo aí mais uma atenção do poder público para essas áreas aqui no nosso município Zezma Vamos lá doutor Júlio assim como ficou emocional do senhor e de outros amigos policiais de tanta ocorrência de tanto do problema e lidar com tudo isso no dia a dia A gente fica com uma sensação muito grande de impotência né é dar o melhor quer tentar mas a gente tem essa limitação felizmente eu confesso Zezma que depois de 25 anos de polícia a gente fica um pouco calejado e eu tenho cabelos pretos hoje porque eu sei separar bem as coisas e apago da memória muitas situações que passam assim na vida da gente é muito complicado trabalhar na polícia e hoje só trabalha quem tem realmente vocação né tanto pela por essa sensação de impotência como pelos problemas que a gente tem no dia a dia falta de reconhecimento muitas vezes incompreensão de quem procura delegacia porque acha que a gente pode resolver tudo você não tem noção da quantidade de cobrança que a gente recebe diariamente do ministério público do judiciário de advogados de vítimas de crimes e a gente não tem condições de dar vazão né essa demanda toda então isso acaba gerando a sensação de impotência muito grande se a gente realmente não souber separar nossa vida pessoal e não procurar uma válvula de escape a gente acaba enlouquecendo né acaba enlouquecendo e até adoecendo e graças a Deus isso eu sei trabalhar bem na minha mandamento depois de 25 anos de polícia a gente tem que saber trabalhar isso aí infelizmente sim como o povo diz no popular criou aquela casca né delegado de poder suportar situações eu não teria casca porque a gente eu realmente compreendo da situação de vítimas eu me envolvo com a ocorrência eu atendo bem não é criar casca a gente tem que saber separar os problemas que a gente vive profissionalmente os problemas pessoais né e cuidar da saúde acima de tudo a gente manter a saúde em dia e manter a saúde em dia fazer atividade física tentar porque isso tudo influi nos hormônios na vida pessoal e a gente acaba aguentando essa pressão toda 25 anos de polícia inclusive tem uma pressão recente do SDF que eu estou tentando buscar inclusive minha aposentadoria agora esse ano talvez não consiga mas assim eu acho que uma situação mudando um pouco o foco que não devia ter em relação a polícia era esse abono de permanência eu acho que depois de 30 anos de polícia o cara tem que se aposentar bem porque polícia é uma função precisa de renovação tá entendendo aí o pessoal fica se apegando nesse abono de permanência muito velho na polícia não tem o que render não tem o que dar é diferente uma atividade de pesquisador de professor universitário que você transmite então eu acho que quando tiver meu tempo aí daqui a 4, 5 anos eu me aposento fazer outra coisa né não adianta você passar mais tempo do que 30 anos na polícia muito bem tá falando aqui de segurança pública e uma zoada aqui mas não é tiro não é fogos aqui movimentação política só pra deixar claro pro pessoal movimentação grande tá tendo aí né isso José Ismar tem mais alguma questão fica à vontade aí sim vou falar com o doutor Júlio é assim leva um pouco mais agora pra questão das curiosidades que ocorrência o senhor chegou e disse mas nem precisava ter esse chamado pra estarmos aqui algo tão banal tem muitos tem tem a gente se depara com tudo na polícia a gente se depara com todo tipo de situação José Ismar e existem sim ocorrências que banais a gente resolve de tudo em delegacia a realidade é essa briga de vizinho briga de irmãos briga de familiares mas é o fim social da polícia eu acho que a gente tem que apaziguar né a gente tem essa função de trazer a paz social até pras casas pras famílias e diariamente eu resolvo muitas situações na delegacia conversando entre as partes aí diz não o polícia tem tanta coisa pra resolver por que pegar essas coisas banais mas tem que pegar porque muitas vezes as partes não conseguem se comunicar então a polícia aí serve como intermediador como o elo pra poder tentar apaziguar esse atrito que existe né e com isso resolve um problema de segurança pública resolve um um problema de segurança resolve um atrito entre os munícipes ou entre familiares e traz a paz social então diariamente a gente atende ocorrências de pequena relevância e muitas vezes a gente tenta resolver pra não levar essas situações pro judiciário que já tá demais abarrotado demais com o volume de ocorrência né e isso a própria legislação permite que a gente faça esses acordos essas transações na delegacia principalmente quando a natureza do crime é de natureza privada depende de queixa condicionada a gente resolve muitos problemas de estelionato hoje mesmo eu resolvi um problema de terreno ali em início é um problema sério ali em relação a propriedade né o pessoal ocupa muito tem muita grilagem e muitas vezes a gente consegue resolver na delegacia pra evitar que que essa demanda chegue no judiciário é o papel social da polícia né tentar tentar apaziguar trazer paz social pra pras partes pros munícipes sim inclusive aqui viu Zezma tô até rindo aqui do caos aqui que a Andresa contou ela disse que esteve na delegacia recentemente e o doutor Jouto tava resolvendo a questão de uma galinha que foi protegendo da vizinha essa semana essa semana teve problema de galinha aí o cartório porque eu tenho dois estagiários queriam mandar essa demanda pro judiciário pronto aí eu entrei no cartório tava lá confusão ele fazendo o procedimento estagiário isso que vão permitindo que façam o que é isso é quando eu vi o problema de uma galinha porque tava invadindo o terreno e por causa de uma égua também que o dono da égua colocava a égua em frente ao terreno do outro pessoal aí tem um problema da galinha com essa égua pelo amor de Deus isso a gente não pode mandar pro judiciário aí lá vai botar pra conversar conversa tenta resolver mas isso leva tanto tempo a gente deixa de impulsionar inquéritos de alto potencial ofensivo crimes de alto potencial ofensivo pra resolver essas demandas mas é o nosso papel e acabei resolvendo o problema da galinha até agora não voltou não muito bem essa foi pra animar a conversa viu aí o Ivanildo fala aqui que galinha se resolve na panela de pressão rapaz foi essa senhora dessa galinha aí a bronca era grande também viu muito bem doutor Júlio já nos inquimina para o final do programa mas eu queria que o senhor falasse aí desse dicas de segurança para as pessoas eu sei que muitas pessoas inclusive parentes meus vivenciaram uma época completamente diferente as pessoas dormiam com as portas abertas ficavam até altas horas da noite conversando em frente a casa na cadeira de balanço enfim infelizmente a gente vive aí outros tempos queria muito que permanecesse assim seria maravilhoso mas infelizmente eu acho que não cabe mais então que dica o senhor eu sei que cada um tem uma realidade financeira pode colocar câmeras outros não tem uns que tem mais condições pode colocar a questão da segurança privada mas no geral que dica você pode dar para quem está acompanhando a gente nesse momento vai assistir depois para evitar algumas situações que possam colocar em risco seus bens a vida deles mesmos para cada natureza de crime existe uma dica de segurança isso aí é fato vamos supor o senhor Leonardo por meio da internet nunca confiar em links que são mandados para vocês não confiar em ligações telefônicas tentar sempre checar junto ao banco junto ao gerente se realmente está tendo aquela transação em relação em relação a roubos principalmente nas praias nas praias porque ocorrem esses roubos muitas vezes os moradores os munícipes relaxam recebem convidados à noite abrem portão à noite e os assaltos ocorrem justamente nessas épocas nessas transições por incrível que pareça então não podem relaxar já que o policiamento é muito deficitário evitem sair à noite principalmente quando você está nas praias tentem manter a casa fechada se tiver de receber algum popular algum familiar que peça para esses familiares virem de manhã para poder se hospedar evitar sair à noite da casa evitar abrir portão à noite são os horários que ocorrem mais índices de crime violento quanto patrimônio estou falando agora no crime mais grave que é roubo assalto porque os criminosos estão entrando nas residências nas praias de forma muito violenta e assim os últimos assaltos inclusive a última incidência que houve na praia inclusive vitimou a esposa de um policial do BP Choque ele não morreu por pouco essa é a realidade pela que a gente levantou então tem que ficar vigilante todos tem que ficar vigilantes evitar facilitar porque muitas vezes a gente diz não vai acontecer com a gente não aqui não tem isso aqui não acontece mas o criminoso o assaltante ele procura uma oportunidade melhor para poder entrar nessas casas né então cabe a cada morador tentar evitar a noite fechar se trancar evitar sair porque a maioria desses assaltos a gente isso aqui os indicadores comprovam ocorre na madrugada né principalmente crimes violentos contra o patrimônio eu posso até puxar aqui ó a noite de madrugada tanto no ano passado como esse ano foram os horários de maior incidência de crimes contra o patrimônio então a noite por quê? porque o policialmente é reduzido a gente não vê polícia a noite nessas praias então tentem ficar vigilantes né evitar receber convidados em suas casas à noite evitar abrir portões à noite porque é justamente nesses momentos que ocorrem os assaltos eu me voltei mais assalto porque é um crime que que fere potencialmente mais né qualquer vítima você não o trauma deve ser enorme graças a Deus eu nunca fui assaltado mas deve ser um trauma terrível né principalmente esses assaltos que estão ocorrendo aí nas praias que são três quatro assaltantes entram nas casas e plantam terror e isso gera um trauma muito grande principalmente pra quem tem criança família idosos avós então evitem isso aí fiquem mais vigilantes e evitem receber convidados à noite e evitem também é é sair e chegar porque a maioria dos assaltos ocorrem nesses horários tanto na chegada como na saída das residências muito bem Zezma tem mais alguma questão meu querido já está chegando o final né do programa o programa hoje foi bem interativo agradecer ao doutor Júlio Costa foi solícito para conosco não deu pra acontecer na última terça-feira mas hoje sim foi no tempo de ter que deu tudo certo é isso doutor Júlio muito obrigado também por ter participado aqui conosco né é um bate-papo bem interessante bem esclarecedor a gente sabe que as pessoas cobram mesmo né mas é interessante também ouvir esse outro lado né de que a gente que tem mais proximidade com o pessoal da segurança né pela questão do blog a gente conhece um pouco da realidade né da dificuldade de se trabalhar com falta de estrutura com falta de pessoal e quem está de fora às vezes não sabe dessa realidade né quer que sua situação seja resolvida e realmente às vezes é bem difícil resolver todos os problemas da cidade comunista e floresta né então quero aqui deixar espaço para suas considerações finais também agradecer mais uma vez a sua participação eu que agradeço a oportunidade a gente já vem adiando faz tempo né inclusive essa oportunidade de a gente bater um papo foi um papo muito agradável muito descontraído escorremos sobre o tema e dizer que eu estou à disposição do blog sempre que vocês precisarem ou tiverem alguma oportunidade de eu participar eu faço questão de participar que é uma forma de trazer principalmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo na delegacia de polícia é uma forma de se aproximar da população principalmente né do município e isso traz resultados positivos traz estabelece inclusive a confiança da comunidade com a delegacia o que é muito importante até para esclarecimento de outros crimes a gente está à disposição de vocês de qualquer munícipe dos munícipes a gente agradece a participação e se coloca à disposição para novos programas que que venham a ocorrer que venham a acontecer com outros temas com a gente pode até tirar um programa para falar sobre dicas de segurança enfim muito grato pela oportunidade eu só tenho agradecer tanto a você Agrippino como a José Esmar pela oportunidade de participar desse bate-papo nós agradecemos obrigado a José Esmar também pela sua parceria aqui de sempre na apresentação do programa obrigado mais uma vez Deus abençoe você e sua família viu amém a todos uma boa noite saúde e paz então é isso pessoal muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui você que interagiu deixou aí sua mensagem tá tentei aqui repassar para o delegado o maior número de comentários possíveis nos veremos na próxima semana fique ligado aqui no nizadigital.com.br notícias aqui de Nízia São José e região também do nosso estado e fique ligado também nas redes sociais estamos aí no Facebook Instagram Twitter sempre Nízia Digital tá bom um forte abraço e até a próxima valeu pessoal tchau